Então, voltamos aqui para a nossa segunda parte, que agora a gente vai temperar o nosso frango, beleza? Então, vamos lá, vamos aqui, né? Ligar aqui. Prontinho, ligamos. Vamos agora colocar o óleo. Então, pessoal, o que acontece? O grande segredo aqui nosso é o nosso tempero, que é o sal, a cebola e o alho, tá? Então, a gente vai colocar aqui para eles já irem trabalhando. E eu gosto de caprichar nessa parte aqui, porque realmente a gente vê a diferença quando tem bastante. E se resta, eu vou deixar para cá, hein? Então, pessoal, misturo bem aqui, né? E depois eu deixo ela fritando um pouco, tá? Ela não vai curar, vou deixar ela fritando, porque aí ela vai soltar um... Também ela sobe um pouco de água. Cebola e o alho. Então, a gente vai continuando misturando aqui, tá, pessoal? Então, assim, a gente não precisa elaborar muito no tempero, tá? Que não falei no começo. Pode ser o tempero bem tradicionalzão mesmo. Até porque depois vai ter o conjunto de molhos e tal, caso você for fazer seu molho, né? Fazer seu molho branco, molho verde, né? Para dar um toque a mais, tá bom, pessoal? E vamos também ensinar vocês a fazer o molho. Para vocês ficarem craques e fidelizar o cliente, que é o mais importante, né? Então, eu gosto de deixar eles aqui bem... Como vocês vêm aqui, ele já está dando aquela fritadinha, mas ao mesmo tempo está soltando aquela água da cebola. Deixar um pouquinho, dar uma fritada aqui. E eu vou colocar um copo de água também, tá, pessoal? Para não ficar muito seco o nosso frango. Mas eu vou colocar depois. Primeiro eu vou dar essa fritada aqui, né? Vamos refogar o frango. A gente também vai colocar um colorau para dar uma cor no frango, para não ficar aquele frango apático, né? Que nem está aqui, né? Aqui depois dele cozinhadinho, cozinhado, né? Para ele não ficar aquele frango apático, né? Apagado. Então, a gente vai dar uma cor nele. Dá uma... Então, aqui já está começando a ficar legalzinho. Então, vamos deixar queimar, tá? Então, vamos aqui preparar. Vou colocar um pouco de água também. Eu só vou dar uma misturada aqui. A água eu vou dosando, tá, pessoal? Para não ficar aquela... Para não ficar muito molhado também. Toma que você vê que beleza. Vamos colocar um pouquinho de água, tá bom? E agora... Eu vou colocar o sal, tá? Eu não coloquei ele antes. Vou pegar mais um pouquinho de água. Poder colocar o sal. Então, aqui, pessoal. Não tem segredo, não. Vai do sal a gosto, que vocês acharam melhor aí. Coloquei o sal. Vou colocar só mais um pouquinho de água para não ficar... Aquela sopa, tá bom? Até para o tempero também entrar no frango. E lembrando também, pessoal, que com esse pouco de água que eu coloquei... Depois que ele for terminar, ele não vai ficar tão seco. Mas ele vai ficar meio molhadinho. Isso é bom, porque ele vai dar mais estrutura para o pastel, né? Não que você coloca o recheio de frango. Ele fica mais cheinho. Dá a impressão de estar mais cheio o pastel. Vou colocar o colorau. Beleza, pessoal? Agora eu vou dar aquela misturada. E sempre mexendo, pessoal, para ele não grudar. Então, já que ele fica no ponto dele ideal aqui... Não fica aquele pastel... Aquele recheio de frango branco. Mas também vai de você, tá? Caso você quiser fazer o frango numa cor normal mesmo... Aí vai da dosagem do colorau. Coloca pouco, coloca muito. Ó, e não tem cheiro de pintinho. Isso que é o mais legal. Então, você vai mexendo aqui, ó. Vamos mexendo. E aí você vê que beleza, pessoal. Então, ele não ficou muito vermelho, mas também não ficou branco, né? Então, ele ficou, assim, legalzinho. Então, eu vou mexendo ele aqui para não deixar ele grudar. Aí você está fazendo um monte de coisa, né? Que eu tenho certeza que você vai estar fazendo. Prepara o frango, prepara outra coisa. Corre para lá, corre para cá. Esquece o frango. Aí você vai ver, poxa, o frango grudou. Então, isso é normal. Mas é só ficar ligado para não grudar, né? Para a gente não perder o insumo. Aí daqui a pouquinho eu já vou mostrar para vocês como vai ficar o final do frango, ok? Então, pessoal, aqui, ó. Depois de um tempo aqui já mexendo, ele não está totalmente seco, mas ele já está no ponto legal para a gente poder colocar. Então, o que acontece? Quando a gente coloca dentro do pastel, ele rende. Porque aí você espalha ele assim, ó. Depois eu vou estar mostrando para vocês. Ele é mais fácil de espalhar. Então, você consegue espalhar ele dentro do pastel. E fica um pastel legal. Que fica um pastel recheado. Você coloca de ponta a ponta ali. E o segredo é esse. Não é colocar muito. É a qualidade que você faz o frango. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Até a próxima aula. E aí